E salve, salve, rapaziada, tô deixando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal e... O que que é isso aqui? Rapaz, tem alguém aí? Rapaz, a perna do caboclo aqui, pulando aqui? Eita, cusão! Eita, caralho! Tem alguém aí? Alô? Meu Deus do céu, mano, o cara tá com a perna... O cara tá com a cabeça fechada dentro do outro mundo, rapaziada. Ah, tem alguém aí? Alô? Já, rapaziada, acho que... É o cabeta... É o cabeta, caralho! Olha o cara aqui, rapaziada. No samba, com a cabeça enfiada lá dentro, lá, fi. Ixi, maria, é o cara... Cadê ele, rapaziada? Sumiu! Eita, rapaziada, ele voltou aí, mano, ele... Rapaz, ei, rapaz! O cara volta, ainda volta, o Marraguendo, meu Deus do céu, cara. Tem um tal com a cabeça enfiada lá no mundo do... Dos corno? Não, pô, tava lá. É o mundo dos levanta-bandeirinha, né, pô? Balança-bandeirinha, colorido, né? Quem balança-bandeirinha? Tu, tava lá, balança-bandeirinha lá no outro mundo, lá, com a cabeça enfiada aqui na terra, aqui. Não, pô, é que eu encontrei um Wagner Juni, entendeu, lá, pô? Aí ele balança-bandeirinha e foi lá. Entendeu? Eu fui procurar ele. Ah, entendi, entendi. Ó, ó, ó. Prima pra mais um dia, hein, pai? Ó, trabalhar aqui no SAMU aqui, pai. Eu vou virar motorista e tu vai ser o médico do bagulho, tá ligado? Só é pra matar os pacientes, tá ligado? Ah, esse aí eu sou bom mesmo. É bom, rapaz. Toma cuidado, hein, filhão. Mais um dia de trampo aqui é a vez de Natal, né, ô. Os caras não tinham a vez de Natal aqui, né, mano? Do hospital, né? Pelo amor de Deus. Esse daqui tá em 2023, pô. 2023, ó. Ó só. Vai ficar o ano todo esse a vez de Natal, hein, rapaz? Olha, ó. Aí, ó. Esse cara deram o gorrinho pra nós ele aqui, pra ficar colocando na cabeça, ó. Tá na cabeça, ó. Meu Deus do céu, tio, olha só. Eita, meu patrão. Vamos esperar mais uma, mais uma socorrência aí, né? Viu o que tem aí, ô, mano? Ah, pega essas coisas aí, mano. Pelo amor de Deus. Eita, tá me ligando aqui, tá me ligando aqui, ó. Tô me ligando aqui, ó. Um tal de voz de pepito. Não, cara, pega isso aí. Pelo amor de Deus aí, ó. Alô? Ah, vou... Alô? Alô? Opa, aqui é... Apare... Aqui é do hospital da SAMU do SEB City. Qual a sua ocorrência? Aham, aham. Apare o céu. Eu quebrei um braço, uma cavícula. Ah, tudo que eu quero. Eita, não, o que que tu quer mesmo aí, mano? Se tu quebrou tudo isso aí, eu não tenho nada a ver, mano. Se tu quebrou tudo isso aí, tu não é pra estar nem aqui. E tu não é pra estar, filho. Não, então calma. Eu quebrei minha cabeça, quebrei meu pé e quebrei meus dois braços. Tá, bora, bora. O jantar com o nariz. Tchau. Vem aqui no top. Seu feio. Caralho. Caralho, do nada, hein, velho. Pô, acho que é trote, hein. Trote? O cara disse que lá no... Ele disse que lá no... No shopping. Vamos lá ver de qual é isso aí. Se é que é trote, mano. O cara tem mó vozinha de criança, tu viu? Eu vi, pô. Móis de LGBT. É, pô. É, deve ser teu namorado lá, então. Bora aí. É seu, pô. Você tá grávida aí? Não, não. Sai fora, tio. Aqui é gordura, rapá. Aqui é gordura, tá ligado, filho? Aqui é arroz e feijão, filho. Esquece. E criança, é o quê? É, criança, é, pô. É, então na barriga. Então, é o teu. É o teu. Ai, então eu sou o pai. Nossa, eu sabia. Ai, cara. Tô batendo a bolança tudo aqui, ó. Tu viu aqui a bolança que eles deram pra nós aqui? Essa bosta aqui, ó. Deram um mundo, vai bundo aqui. É, pô. É, o motorista também é ruim também, né? Não, isso aqui era pra ver que o hospital tá bem falido, mano. Antigamente, eles estavam esse W4, esse W4. Agora eles estão mudando de quê? Um ano, velho. Tudo quebrado. De 1980. Oh, caramba. Bora aí, bora aí, só. Deixa eu colar aqui no hospital aqui. Acabou que disse que é pra lá. Mas, por enquanto, não tô vendo aqui, não, hein, sou? É trote, hein? Tô falando. É trote. Ah, meu Deus do céu. Segura, filho, segura. Ai! Meu Deus do céu. Vamos colar aqui, cheque. Não é trote, não. Se eu queria que fosse trote, mas não é trote, não. Olha só. Eita, pô. Ixi, mano. Olha aqui. Opa! Opa! Olha a pena do cara aqui, mano. Tô estraçalhando aqui, velho. Eita! Eita, mano. O que que é isso aqui, cara? Tu tá sobrando desse jeito aí, meu irmão? Opa, velho. É, vai. Minha bunda pegou fogo. Não, eu quero saber disso não. Vou lá, velho. Eu vou pegar os bagulho aqui. Vai lá, para a médica. Ajuda o cara aí, filho. Cura o cara. Cura o cara. Vai, pega o bagulho. Pega o bagulho. Cura o cara, sou. Cura o cara. Vai, cura o cara. Não, minha bunda. Descorta a perna dele aqui. Descorta aqui. Vai, pô. Cadê a sarrada, pô? Cadê a sarrada aí, papo? Vai trabalhar aqui. Nós trabalhamos com sarrada, cara aí. Calma aí, calma aí. Isso. A dança. E aí, cara? Tá curando aí? Tá curando aí? Ai, ai. O cara conseguiu ter andado. O cara curou tão rápido assim com a sarrada, filho. Olha, ele tá mancando um pouquinho, mano. Tá mancando um pouquinho. Senta aí. Vai, senta aí. Vai. Eu preciso demais, pô. Preciso demais aqui, calma aí. Não, senta aqui, senhor. Senta aqui na calça daqui, ó. Para o cabelo. Fica quieta aí, tio. Vai curar, mano. O cara vai curar fácil aí, ó. Esse tratamento é o melhor que existe. É o melhor doutor, rapaz. Pesquisa aí no Google aí. Doutor Maurício Game de R$30,00, mano. É o melhor doutor que tem, ó. Massagem complexa. Aê, tá ficando bom aí, tio? Tá ficando bom aí? Tudo aí? Tá voltando ao normal? Tá ficando mais boa, hein? Ixi, Cris. Quanto é o trampo aí, doutor? Ah, você vai ver a surpresinha agora. Deixa eu baixar essa calça. É, não. O canal... O canal é febre em frente, velho. Para que isso aqui? Ó, os caras batem nos carros aqui. Quem for burguinho? Nossa. Ah, tem que ser muito pangonho aqui. Vê um cara na contramão bater o carro aqui. O cara bateu no teu carro, né, senhor? É, ele que bateu no meu carro. Esse burro de medo e tal. Meu Deus do céu. Cadê o cara? O cara? O cara saiu correndo. Esse corno miserável. É mesmo, cara? Eita, mano. Aí é triste, hein, filho. Ixi, mexeu logo... Mexeu logo com o polícia, hein, senhor. Aí eu me joguei no porta-malas e comecei com o carro do meu pai. Aí eu não sei como eu vou pagar o carro. Não vai... Eu já vi isso aqui, ó, mal. Eu já vi isso aqui, doutor Maldi. Esse cara trabalha na polícia, não tem um carro, velho. Usando o carro do pai, mano. Como é que pode? Eu acho que é roupa da chope, né? Será? É da chope. Ô, polícia. Ô, polícia. Deixa eu ver essa arminha aqui. Calma aí. Deixa eu ver essa arma aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Você quer ver que é de bengala. Calma aí. Deixa eu ver que é arma aqui. Eita, caralho. Eita, mano. Nossa, eu disparei a arma do cara, mano. Bora, bora, bora. Vaza, vaza, vaza. Bora, bora. Meu Deus, ó. Sai do meu carro aí, tio. Eita. Caraca. Apertei no gatinho da arma ali. Nossa, ó. Sai do meu carro aí, senhor. Eu quero... Oxe, marinha. Apertei no gatinho da arma do cara ali, meu irmão. Meu Deus. Mostra isso. Ei, 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 ei. Eita. Eu achei que era brincadeira do cara lá, filho. Sério, louca. Achei que era arma de brinquedo, mano. Meu Deus do céu. É arma de brinquedo, meu Deus do céu. Ai, cara. Ô, doutor. Nossa, eu acho que a bala pegou na minha perna aqui, cara. Quer dizer, na minha boca aqui, mano. Pegou bem na minha boca. Eu tô precisando de... Eu tô precisando de tratamento, cara. Então desce aí, pô. Não, desce do carro aí, tá bom? Vamos ver aí, tá bom. Vamos aqui no baluzinho que é melhor aqui fazer um tratamento, cara. Tô precisando de tratamento aqui, senhor. Parar o carro aqui. Vamos aqui no baluzinho aqui, pai. Você é louco? Nossa, minha boca tá sendo sangue aqui, filho. Meu Deus do céu. Achei que era meio de brinquedo, senhor. Vai, faz a posição aí, pô. Pra eles fazerem esse tratamento aí. Calma aí. Sobe na mesa aqui mesmo, aqui, senhor. Calma aí. Meu Deus do céu. Nossa, eu apertei no bugado. Nossa, sai de sangue aqui. Vai lá, pô. Vai lá. Mete a marcha aí. Se as pessoas de posse de mente aí, ó. Calma aí, calma aí. Galerinha, tamo aqui há um tempinho aqui, né, mano? E, mano, maldição foi embora, tá ligado? Me deixou aqui sozinho aqui no trampo aqui, mano. E vamos aí, mano, trabalhar sozinho, ver o que vai dar aí, mano. Aqueles procedimentos dele lá, tá ligado? Já era, mano. Não sei fazer aqueles procedimentos muito loucos, né? Mas vamos ver aqui, rapazes, esperando aqui, né? Para a concorrência, né? Qualquer coisa, vai sozinho aí, né, mano? Ó. Ixi, tá tocando aqui. Tá tocando o telefone aqui, mano. A tal de Rebeca. Alô? Opa, tá falhando tua voz aí, senhora. Pode repetir? É, 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 alô, oi? Alô? Opa. Alô? Alô? Oi? Alô? Opa. Ah, é, é, é do hospital? Isso. Então, eu bati meu carro aqui, entendeu? É, eu bati meu carro aqui perto do, da oficina de som. Ixi, ixi, é três pernas. É oficina de som? Ah, eu sei, eu sei, eu sei. É, então, vem aqui, meu carro, tá tudo estragado aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi. Vou aí, vou aí, vou aí. É, tá bom. Tchau. Rapaziada, lascou, mano. Você, acho que é, olha, isso é tudo que eu falo que é o três pernas da cidade, rapaziada. O três pernas da cidade, mano. O cara, o cara, o cara é a mulher, não sei, mano. Vocês viram, rapaziada, fazendo voz em uma alfira lá de menina lá. Né, eu só tô fazendo a grossa, filho. Caralho, fodeu. Meu Deus, olha essa coisa que eu vou atender aqui agora, rapaziada. Mais cuidado. Ô, polícia, bateu de novo o carro aí. Meu Deus do céu, polícia. Ó, cara. De novo, cara. Pelo menos agora, tu não se arranhou não, né, senhor? Não. Então, eu falo pra todos. Se vira aí, então, aí, ó. Aí, ixi, mano. Ai, caralho. Nossa, o carro bateu no carro do três pernas. Que isso aí, rapaz? Tá, ixi. Opa! Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, meu carro aqui, ó. Tudo batido. Tudo batido? Não, mas aqui é do hospital. Eu quero saber se você se machucou, pá, alguma coisa. Porque eu tô vendo se ela tá toda acabada aí. A cabeça tá reverada aí e tudo aí. Ah, é, é que minha puta ralou aqui. É, ralou aqui. Ô, 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 polícia aí. Tá meio estranho esse caso aí, tá não? Tá, joelha aí que eu gosto de dar o tratamento. Tá ok, rapaz? Tá maluco? Ixi, maria. Ixi, maria. Tem coisa errada aí, tem coisa errada aí, tem coisa errada aí, tem coisa errada aí. Ó, ô, polícia. Se tu é polícia mesmo, dá um jeito no carro do moço. Quer dizer, da moça, né? Desculpa. Caramba, que gordinho é esse, ô. Ô, polícia. Cuida do caseiro. Você quer ir pro hospital lá? Bora cuidar desse bumbum ralado aí. Bora aí. É, bora lá, bora lá, bora lá. Bora. Bora aí. Cuida do carro dele aí, ô, dele aí, ô, dele aí, ô, dele aí, ô, sei lá. Bora aí, bora aí. Esse cara só é meio estranho. Tá meio estranho, pô. Esse aqui eu desconfio que eu tenho três pernas na cidade. Falou. Vamos aí, cuidado desse bumbum ralado aí, vamos aí. Cê é louco, rapaziada. Eu conheço o outro aqui. Mano, eu desconfio que você caiu três pernas na cidade. Qual o seu nome mesmo? É, Rebeca. Rebeca? É. É Rebeca ou Rebecona? É, Rebeca, pô. Tá escutando, não? Ah, eu escutei, senhor. Escutei, escutei. Pai, como não é mexe isso, eu vou deixar bem aqui, ó, pra não fazer o tratamento desse bumbum. Aí, pode descer o carro aí, descer o carro aí. Corre, corre, entra lá, entra lá, entra lá. Faz o tratamento do seu bumbum lá, vai lá. Cê é louco, rapaziada. Do lado aqui, bora, ó, cê é louco. Mano, fica aqui, né, vertical, é mó estranho isso aí, mano. Ixi, rapaziada, ela acabou de sair lá, ela acabou de sair lá do tratamento lá, ó. Será que ela ficou bem ou ele ficou bem... Opa! Opa, senhora. Oi? Ficou bem aí o tratamento aí, deu tudo certo aí? Sim, pô, eu queria tomar uma massagem aqui. Quem foi que fez a massagem aí? Foi um tal de rebão. Rebão? Aquele... Aquele macho com cara de rato morto, é rato cansado? É, aquele ratinho lá, cortou o cabelo esses dias. É, entendi, entendi. Ah, então é isso aí, então, né, obrigado aí pela ligação aí, tamo junto, viu. Obrigado. É, se quiser passar o número pra ir lá em casa. Não, quer não, tchau, falou, hein. Tô indo embora, tô vazando, hein. Quer uma carona? Não. Graças a Deus, filho. Eita, rapaziada. Vou vazar fora que acabou o meu expediente aqui, né, mano. Sério, esse vídeo de Samoa aqui é mó estrela, filho. Meu Deus, rapaziada. Mas eu vou ficar por aqui, né, se você gostou, deixa aquele likezão. Manda só o que passa pro vídeo aí. Tá ok. É, tá faltando um, acho que ele vazou, né. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho da... Não se você vai perder o vídeo. Tamo junto, valeu. É nóis e fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer.